Música Bem, meu nome é Thiago Ramalho, sou militante do PT, sou do município de Barreira. E eu quero dar uma palavrinha com vocês no sentido de fortalecer a campanha da companheira Dilma, indo pelo voto da juventude, porque nenhum governo como o governo do PT hoje transformou a juventude como está transformando até hoje. Então, foi o primeiro governo que começou a instituir políticas públicas reais de juventude. Então, ele tende a cada vez mais melhorar, melhorar a nossa juventude com mais políticas públicas e apoiando o Dilma, votando 13, a gente vai construir isso. E mandando um recado para a galera que estava com Marina Silva, venha fechar com a gente, venha votar 13, que aí sim nós teremos força e garra para mudar o nosso país junto com a juventude. Venha você também, não perca seu voto. Você que votou na Marina, vote também na Dilma e vote 13. Legenda Adriana Zanotto E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.